Boa tarde, turma. Hoje é o dia de a gente fazer a nossa atividade de artes, tá? Hoje a nossa atividade de artes tem a ver com as cores primárias e secundárias, tá? É uma releitura do artista Romero Brito. Ele é um artista brasileiro que adora fazer desenhos bem coloridos, bem cheio de cores, tá? Então, ele utiliza uma paleta de cores gigante. Mas nós vamos usar as cores primárias e secundárias, tá? É uma releitura da obra dele da maçã, mas feita de um jeitinho de vocês, tá? Materiais a serem utilizados na aula. Os recursos que vocês tiverem em casa. Se tiver lápis de cor, ou de cera, ou cola colorida, ou tinta guache, fica a critério de vocês, tá? Quem não conseguir imprimir a atividade, tá? Se conseguir imprimir, melhor. Quem não conseguir imprimir a atividade, como ela pode ser adaptada? Com a ajuda dos pais, tá? Pegue uma folha ou do caderno de desenho, ou uma folha sulfite. E numa folha sulfite você vai desenhar uma maçã bem grandona. Uma maçã bem grandona com seus traços, tá? E aí vocês vão pegar ou uma régua, ou qualquer coisa reta, e vocês vão riscando ela, dividindo como se... Dividindo essa maçã, tá? Riscando linhas nela. Vai formar um monte de pedaços. Esses pedaços vocês vão pintar aleatoriamente com as cores primárias e secundárias. Depois de pintar, vocês vão recortar esses pedacinhos e vão colar, e vão colar pra formar de novo essa maçã, tá? Quem não puder imprimir, desenha sua própria maçã, com a ajuda de uma régua, divide essa maçã em vários pedaços, risca ela com várias linhas. Vai formar pedaços, e aí recorta e cola ela novamente, tá? Pra gente ver como é que vai ficar essa releitura do Romero Brito. Boa atividade a todos, espero que gostem da atividade. E devolvam a atividade aqui na plataforma pra prof. poder corrigir, tá bom? Boa atividade e boa aula.